Há sempre um grande convite de pessoas com interesses variados, com receitas, inclusive a composição dos artísticos, muitas vezes, sobre o país. Eu lhe agradeço imenso o convite. Estas presenças têm, por um lado, o prazer de aceitar o convite, e por um lado, o enorme do lado, a de aceitar. Estes são papéis para os quais, em geral, a gente sente muito... Eu não me sinto muito, mas, no fim de qualquer maneira, há coisas que são relativamente fáceis, para os quais estão a apresentar os oradores. Eu, por cima, o que eu falo é 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 o que eu falo. E, ainda por cima, não necessitam de fazer a obra. Mas, a obra... Bem, eu confesso que não conhecia este... Mas, certamente, os dois, que, aliás, a primeira, o senhor Pedro Pedro, O senhor, à procura de alguma informação que eu falo é o que está a conseguir. Eu já fui um alto entusiasta da grande desenhada, mas isso passou-me, há bastantes anos, para ir perto da data deste livro. Este livro já tem quase 30 anos... É o livro de 1973. e é o primeiro de uma série de livros, eu acho que foram 11, que os 8 mil Peters se fizeram, sobre até o nome de 10 de cidades e escuras. O Peter se é um professor que é francês, de origem, e agora vive também em Bélgica. Especializou-se na escrita, voluntariamente descreta para a banda de general, para a forma de ser geral. O senhor também é o desenhador, é o senhor que está de trás, mas, com uma tradição pessoal e as empresas, que isso não é jogado à arquitetura. O pai e a mãe é arquiteto, o irmão arquiteto é o coxinho dele, e eu acho que isso se sente de importância que o ambiente tem determinante arquitetura. Mas, passado a este aspecto mais especial, eu tenho que dizer que não é o género de literatura que eu leio para nós. Esta literatura, um pouco de desconexa, para mim, um belo quadrado e esgueiro, tem, efetivamente, um trabalho. O melhor tema, bem-vindíssimo, das muitas interessantes conversas com o álbum, sobre o assunto, isto ficou enormemente apreciável do que ele vai dizer. E é a primeira pessoa que é a Universidade da Lóvaro. Ou seja, que é sentido-se mesmo, um artista português, de estar na região, que salve todas as letras para arquitetura, e um movimento de estúdio português. E, neste momento vivo, acho-me muito importante que eu adiante a direção. Portanto, mas com uma visão que não é a visão do outro lado. Eu tenho uma visão aqui. Capaz. Eu queria chamar a atenção a esta opinião. Mas que estou certo que é do que diz respeito à visão destes aspectos da arquitetura e das cidades, vindo a dar alguém que não é o pessoal da indústria. E, em propósito, é muito diferente. Eu estou propondo com este facto que os serviços realmente valem, de alguma maneira, ligá-las a todos. O Raimundo, que é para que a gente conhece aqui, tem uma longa carreira na faculdade de engenharia, onde sempre teve um papel extremamente presente, não só contra esta porta profissional e científica, mas como uma referência, exatamente, desta ligação, de como este mundo mais seco e muitas vezes mais... se quer dizer, se pode ligar a outros interesses mais inquisitores, ou menos... Não é que eu estou certo de que, ao falar do português, o trabalho de 16. O Raimundo de 16. O Raimundo de 16. O Raimundo de 16. Coisa que ainda não é tão forte como isso. Felizmente, eu não vou chamar, mas não tão forte como isso. E depois, a particularidade deste ministrado muito inédia, que eu penso que, mais ou menos, eu acho que não será a Gênesis, mas que é um ministrado muito interessante, porque combina formações, pessoas, escolas, a natureza é muito importante. Eu não desisto a contar e vou durar um minuto, mas não desisto só a contar uma história que o Dr. Pimentalos me contou, sobre este estado muito inédia, que há muitos anos, que foi um projeto que foi dado aos alunos do estado muito inédia, e o projeto era um projeto que era conjunto, que era qualquer que fossem alunos dos alunos, e um dos engenheiros da literatura que era alcançada. Mas a reação foi que, durante a formulação de projetos dos alunos dos alunos do estado muito inédia, achavam totalmente subespecificado e impossível de resolver com tão poucos dados. Os alunos dos dados achavam completamente subespecificado e, portanto, a liberdade de uma... E eu acho que esta riqueza deste ambiente é a categoria adolescente e muito relevante neste contexto que estamos aqui hoje todos. O que o livro vai apresentar é uma... Desenvolveu-se uma paisagem sonora e na Ural. Eu estava-lhe a explicar que o livro que a noção final da aula, proposição, esta vez, seria simples, é que nos permite uma colocação de professores, não é meramente esquerda e direta, não é meramente esquerda e direta. E eu acho que há experiências, que eu tive já, no final da minha vida, onde isso sente muito bem. Ele vai contar o trabalho, vai discutir o trabalho, a fase de ouvir-nos, e, portanto, o que eu quero criar aqui, a minha vez, o que eu quero mostrar. Nós devemos fazer no fim da sessão, para não estarem com o retógeno da Caste, e no fim da sessão nós podemos imprimir-nos. Mas vamos ouvir-nos, sobretudo, na terceira dimensão, a descrição que ele vai fazer do trabalho que foi utilizado. E eu acabo, e vou passar de imediato com enorme curiosidade a palavra ao autor, está bem? Obrigado. 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 Agora está. Está. Então, muito obrigado pelas palavras e palavras. a Geógrafo está bem em qualquer século, só dar as 10 minutos que a gente vivia o pessoal. E qualquer descalço. Já é a segunda vez, não é? Cá bem. E nós temos com a Arquitetura uma tradição relativamente crescendo, que está organizando um mestrado conjunto entre a Arquitetura e a Engenharia Civil para gestão do planeamento. Agora está incorruptível, mas não quero dizer que o dia deste se volta outra vez. E, diretamente, para o assunto. Eu digo, eu já confesso que o meu problema é o tempo. Por isso, vamos a ver isto. Eu não vou falar propriamente do livro. Mas vou tirar do livro uma coisa que estava muito bom compartilhar com vós, que é um trabalho que ainda não está pronto, mas pelo menos isto funciona ou não. Desde o órgão do título Cidades Obscuras, que remete muito, quer ao imaginário da escrita sobre as cidades, quer à escrita especializada, na Arquitetura de Irlanda, no urbanismo, quer à literatura, em autores coisas um pouco diferentes, como que o Governo pode introduz exatamente um imaginário muito ligado à informaria, extremamente interessante entre a realidade dos sonhos e da educação, ou o Jorge dos Borros, quando fala dos seus jardins e dos caminhos, que se lhe curta a fazer esta ideia da imbrança, da imbrança, dos espaços urbanos, ou o famosíssimo local vindo com os grandes indivíduos. Então, a própria maneira como se constrói a narrativa da Cidades Obscuras, e a necessidade de olhar para a realidade que é de ser o espaço urbanos hoje, é que me fez trazer-vos esta comunicação. A minha tese é muito simples, é de que nós não sabemos muito bem o que é uma cidade, embora esta palavra seja muito comum e a gente normalmente a use sem pensar muito o que é que se quer dizer. E muitas pessoas pensam que cidade é uma coisa muito objetiva, que não é um foco, uma cadeia ou uma mesa, e que até se pode pôr num mapa, eu vejo para fazer agora, e se pode limitar, quer dizer assim, o que é a cidade do Porto, ou outra qualquer, ou Nova Iorque, ou a cidade de Politeiros, começa aqui e acaba aqui, à volta da cidade, não se sabe o que é que é, é o rural, é o tempo, é a natureza, a cidade é uma coisa que é um interior, qualquer vez está dentro de, na cultura europeia, dentro de muralhas, durante sete milênios, que tem uma forma, aparentemente, tem uma estrutura, dada pelos seus traçados, ruas, avenidas, praças, etc., tem um centro. De forma, centro e limite, são questões que, habitualmente, fazem parte da ideia de senso comum de cidade. Eu acho que não, que esse conceito de cidade está completamente contrapassado, porque, hoje, a diversidade dos ambientes urbanos é tão ou mais estranha do que aquela que está no momento das cidades obscuras, e que a realidade se confunde com uma ficção. Seguindo as palavras daquele filósofo, não quero ver o nome, que diz que a realidade é apenas a parte da ficção que se consegue provar que existe, não é? Mas o resto é muito mais. E que nós vivemos, provavelmente, entre realidades e representações dessa realidade, sendo que, muitas vezes, as representações são mais fortes do que a realidade. Do género, alguém que disse a alguém que o Porto é uma cidade medieval, que é uma muralha, que é um maceio que faz um castelo, não sei o quê, e depois a pessoa com essa representação, o nome do Porto, achou que era isso. Não era isso, era muito mais, e que era mais complicado. Ou então que nós vivemos em simulados, espaços que remetem para o imaginário. Isto podia ser o Las Vegas, que é o teto do Gaius Shopping. Nos Estados Unidos, já estamos numa fase de fazer cloning sobre centros policiais que já não são usados, só o livro. E uma das partes mais interessantes para aproveitarem é a outra cultura dos centros policiais, e, a partir dessa cultura, pensar em soluções programáticas e arquitetónicas para obter isso. Em qualquer caso, nós olhamos bem mais modestas e pensamos que são ficções, mas que não são bem-lugares que são simulados. Outros autores falam-nos, como o livro das cidades-objeturas desenvolve muito, das heterotopias, isto é, lugares onde nós podemos experienciar vivências completamente diferentes. E os lugares são cada vez mais assim, não é? É muito difícil nós termos uma mesma experiência do lugar, uma mesma memória do lugar. O lugar ser uma coisa fixa, não um lugar, depende da forma como nós o experienciamos. E pode variar muito. Eu posso estar no meu carro, que é um lugar, e de repente receber uma chamada, por exemplo, e transportar-me para outro lugar. Esta ideia da heterotopia é, hoje, uma ideia muito forte, porque nós somos cada vez mais nobres, fazemos cada vez mais arte em um território, e, portanto, não temos uma experiência da heterotopia, porque se ela fosse constituída por territórios contínuos, com tabletas a dizer lá, e, portanto, não há qualquer transição, o que é que a gente pode fazer ali. Então, nós deslocamos, temos cada vez mais produtos tecnológicos que usamos, e a experiência dos lugares é essa diversidade toda. E, então, a forma que eu organizo é isto. Se eu tivesse mais tempo, se colocavam-me todas estas primeiras imagens, que são muito antigas, são de 1340, que são desse ano, de um pintor Lorenzetti, que, a pedido do Conselho de Nova, fez uma alegoria do que era o campo e a cidade. Isto é só para vos dizer que a ideia de cidade que nós temos é tão grande como isto. A ideia de que a cidade é uma construção governada, que está realizada por uma muralha, que é o Estado, e que a cidade é também uma forma de organização social e da sua regulação, do poder da polícia, do governo, da economia, do mercado, das artes, dos clérigos, da engenharia, da arquitetura, e que o campo, pelo contrário, não é confinado, o campo é exatamente habitado, é o espaço exterior. E que a relação à cidade-campo é supostamente uma relação de substituência. A cidade da Lenínia é limitada pela muralha, que sai dos novos que vão passar, como o sol coelho, e o campo é a Toscânia. E há uma série de imagens que têm que ver com a cultura da vinha, com os cereais, com a floresta, com os mulinhos. E esta ideia de que o campo é o back-office da cidade, é qualquer coisa sem a qual a cidade não funciona, que abastece todos os dias, que é uma sua reserva também de espaço. Esta economia rural urbana, na minha opinião, está completamente ultrapassada, porque hoje em dia, o próprio laxecimento das cidades não se faz assim. A gente abre o armário lá da cozinha, e se fizer alfinetes no mapa, indicando os cidades onde vieram os nossos alimentos, o mapa é o mundo todo. A própria agricultura, ou outros espaços rurais, nós hoje usamos mais o sentido da ruralidade para dominar cultura, a história do mundo, e a palavra agrícola pode unidar a economia, os preços, o mercado, a concorrência, etc. Portugal, como é que o país rural da Europa, tem esta maior violência, que no mundo rural ainda não se presente na paisagem, mas tem uma sociedade, uma economia que não são rurais. Portanto, as formas de unificação do corretório, ora ocorrem dentro da cidade profunda, no centro histórico, por exemplo, ou nas suas imediatas proximidades, ora ocorrem na augusto. Porque a infraestrutura estende-se em todo o corretório, e então o corretório pode unificar. Se tivesse uma estrada, uma autoestrada, telecomunicações, a água, saneamento, energia, essas questões que são fundamentais para justificar a cidade, estão hoje espalhadas no corretório. Portanto, a cidade transformou-se num lugar, num diretório localizado, sem lugar nem limite. É uma coisa que, por exemplo, parece hoje em dia. Exatamente, no momento. Portanto, não são estas imagens da cidade histórica, não são estas imagens que, neste caso, na imagem publicitária, quer representar a cidade como uma numerada, e depois a sua envolvência, o campo. da cidade, a ideia, é que, por causa do... ... da zona do... 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 A questão é que nós hoje em dia vivemos em territórios extremamente complexos, o tipo 1 é uma profissional de contínuo, o que está aprendendo ali tem 15 anos. Quer dizer que é uma coisa que nasceu ontem, e é um processo de inspermidade enorme. É um constante work in progress. Aquele de um autossedadal já foi redesenhado a segunda vez, e a partir de cerca de um ano já funciona de outra maneira. A forma como nós experienciamos estes territórios, é um bocado na altura da natureza dos futuros infertéis colegas. Ou seja, se quiserem encontrar este produto. A cidade não é necessariamente um mapa onde se dispõe de rumos e formas, de espaçamentos. A vida no espaço urbano é uma vida que se faz nas relações, independentemente das formas. Eu, por exemplo, hoje de manhã já estive em Gaia, já fui para a faculdade, já fui para a faculdade, já vim para aqui. Eu fiz um exato. O roteiro que eu estabeleci não inclui necessariamente que eu conheça todos os trajetos que eu fiz. Eu até podia estar num hiperespaço para a terceira dimensão, para a quarta, porque o que conta não são propriamente os lugares propriamente vivos, mas a teia das relações onde esses lugares se inscrevem. Como nas estruturas universitais colegas, os lugares não valem de si. Eles podem ser descritos enquanto volumes, formas, metros públicos de botão, asfalto, etc. Podem ser descritos como conjuntos de funções. A unidade artificial, como cinema, ou uma estrutura de uma casa. Mas o que lhe dá o nexo não é necessariamente a proximidade física. E a forma como essas formas se acumulam, mas sim as relações que se testem entre elas. E não é verdade, creio eu, que tudo aquilo que é próximo de simulação e intensamente, e ao contrário, aquilo que é distante não se relaciona, e que nós, no nosso dia-a-dia, podemos não conhecer o nosso vizinho. Podemos não conhecer as pessoas que moram no nosso prédio. Podemos nem sequer saber quantos prédios é que há a volta e o que é que há lá. E, por contrário, conhecemos o intensamente, por exemplo, neste espaço. E não é preciso que haja proximidade com atividade física. Isto parece muito simples. Para quem estuda a cidade não é óbvio nem é evidente. Nós estamos atuados a olhar para o mapa das cidades, e se tudo fosse um território fixo, experienciado e vivenciado da mesma maneira, em que longe significa estar a muitos pontos de distância, ou perto significa estar a poucos metros de distância. Hoje, os conceitos de proximidade são conceitos relacionais. Eu digo que estou próximo de, porque contacto facilmente com. Em contrapartida, posso estar fisicamente próximo de, e nem sequer saber como vou dirigir a palavra, quem é aquela pessoa ou instituição. De maneira que, é por isso que eu fui descartar aqui, há algumas imagens de estruturas intertextuais, e outras, por exemplo, por rizomas, que na teologia denominam esses seres vegetais, que não se organizam com as árvores, que têm raiz, tronco, rampos, cada vez mais pequeninos, e depois, assim, folhas. E, se tu cortas o tronco, ela morre. E há uma relação hierárquica entre isto tudo, e um modo de funcionamento biológico. O rizoma, pelo contrário, não. O rizoma é uma estrutura sem centro. Tu podes cortar qualquer filamento daqueles sobre o nosso, sobre o nosso fino, e lá em uma relação hierárquica, o código genético que está no mais grosso é exatamente igual ao que está no mais fino, e o rizoma pode-se reproduzir a partir dali. E eu, se seccionar o rizoma em qualquer lugar, primeiro, o rizoma inicial não morre, e o outro pode-se continuar a multiplicar. Assim, também, na corretória geográfica. Se isto for uma autostrada, isto pode ser um caminho de dar diretamente para uma autostrada. Não há aquela ideia hierárquica que uma autostrada dá para uma via rápida, que dá para uma avenida, que dá para uma rua, que dá para um bocalho, que dá para uma travessa. E, não necessariamente, esta visão hierárquica da organização do corretório pode ser completamente desmentida pela realidade. Bom, a Ráveida ocupa este lugar no mapa de Porto, e a Ráveida pode ser um sentido estranho. Por exemplo, isto é uma vista para o Porto, uma vista da Ráveida. em primeiro plano está a Galco, em segundo plano está o Pernal, a Torre do Estudé, e a Igreja do Bom Fim. É um eixo visual de direção mais sempre, que não corresponde a mínimos ícones da representação do Porto visto pelo outro lado. Quando eu vou ao Google, porque viajar no virtual é apenas uma das formas de viajar na realidade. E peço aquela ferramenta que me dá o Sweet View. À medida que o Google se aproxima do Sweet View, começa a formar estas super imagens. E a ideia da Ráveida, cá está ela. Esta esbola, toda esta espécie de flutuação da espacialidade, não se percebe muito bem como é que está de representar. A travessia da ponte, aquela barreira física que é o vetor, e depois lá ao fundo, a faculdade da arquitetura e os edifícios que aparecem. Para mim, a espacialidade da Ráveida é um bocado isto. É qualquer coisa que é um conjunto de informação que eu não sei situar muito bem no espaço, e que me traz associações inesperadas. Por exemplo, um hospital dentro de um shopping, e que partilha o estacionamento do shopping ou um hospital. Qualquer coisa, por sermos a diversidade, mas também são três ou três escritórios e habitação. Isto é um compacto de diversidade. E nós sabemos que a diversidade é uma ideia de cidade, não é? Não há algo de dizer que a Esbola quer um lugar de muitas e variar das gentes, mas uma multiplicidade de coisas que não correspondem à ideia habitual da cidade, sobretudo da cidade antiga. e, portanto, a forma melhor de perceber isto pode ser, como antigamente, perceber a escuricidade dos lugares, perceber que a eletrocerâmica é apenas o que restou de uma indústria cerâmica que foi muito importante na zona da Ráveida e na Beira do Rio, que são pelas cerâmicas decorativas, depois incluiu para esta cerâmica sofisticada para os emuladores elétricos, e, hoje em dia, é uma empresa que inventa sobrepudenta, mas não é possível fotografá-la, mas se fossem nas termas. Isto são as heterotopias, não é? São imagens de lugares que depois vão ver com uma e com outra. Ou aquela torre de fichia, que está ali no meio destas construções novas, e que é um sinal muito claro que a Ráveida é um lugar alto onde se podia observar tudo. A Ráveida fazia parte daquela triangulação de lugares altos, como o Vosso Cristal ou o Monte da Virgem, através dos quais se controlava o movimento do rio e a ligação com os barcos que vinham do mar. Todos os lugares têm escravísticas da Ráveida, a que eu não chamo de lugar, chamo de site, por associação aos websites, são coisas que não compreendemos diretamente através das relações puramente formais entre os objetos e as formas como se desenvolve. O que está aqui, por exemplo, é o mundo que nós, habitualmente, comutamos com a chamada ruralidade. de uma casa toda esta, de uma latada que não é diferente de viz. Chamo-vos a atenção para uma coisa transgénica das nossas paisagens. Nós podemos ter viz, palmeiras, faias, vinho, o povo de galega no meio de fítio, e que são coisas biologicamente com uma região muito distinta. Depois, este tipo de construção, não das arquiteturas estáveis, não se deixam porque elas estão laterais, mas aquelas arquiteturas que mexem. A ideia do bricolar, que está sempre, a ver se o teto da garagem pode ser usado para guardar coisas, a ver se a garagem, se estiver a uma automóvel, pode ser uma oficina, ou uma extensão da casa. Portanto, desde que ele fique ao próximo, uma espécie de um mundo que chega aqui, para, e depois, embora estando fisicamente próximo, tem ali outro mundo completamente diferente, que não é do digitalismo, é da globalização, é das chamadas indústrias emergentes, que quando a gente sabe, a Alerte é uma empresa que produz software para a gestão de hospitais, é uma empresa extremamente internacional, na Alerte trabalham cerca de 700 pessoas, que vêm para ali todos os dias, das fotografias mais informadas que podem ver, da Leiria, da Colívia, da Durária, da Aveiro, que é muito autógrafo. Portanto, a vida que se passa aqui, é tão difícil de explicar, até os pés com qualquer outro aspecto. O que é que isto foi? Pronto. Os sites explicam-se assim. Outra coisa que é muito própria dos sites, é que eles são uma espécie de ação de laje. É que se fosse uma colagem a três dimensões. Por exemplo, este nível que eu peguei, está praticamente ao mesmo nível deste, mas não se relaciona com ele. Isto é o teto de uma espécie comercial, por dentro de a biblioteca e a produção. E, por sua vez, depois, há outras fotografias artificiais, que vão cometendo as formas epitetónicas, as soluções que elas aditam, e a organização das relações, que é principalmente o aspecto. Mas não é verdade, tal como num site da internet, que as relações possam ser legíveis por possibilidade física. que eu estou dizendo que lá não sei, e aparece num quadrado, com um gráfico, por exemplo, em um texto ao lado, que não quer dizer que uma coisa indica com a outra. E aqui, igual, a forma como nós nos percebemos da visualidade nos espaços, não nos revela imediatamente o uso que se faz nesses espaços, e as organizações que há entre grupos e formas. Às vezes, as coisas são de uma radicalidade enorme, porque, além das rupturas formais, há rupturas sociais também. Se me pararem aqui, estes edifícios parecem importante, não é? Os arquitetos são alguns dos alunos nesta imagem, que revelam coisas completamente distintas. Aqui, um estacionamento no meio do edifício, principalmente os estacionamentos estão para baixo, mas estão em cima. Este está no meio, para aproveitar a cota de acesso ao estacionamento, e uma esquerda vinda, no lugar lá para baixo, e depois a furada de cima, que é o que eu disse, a furada de cima, que é um número, que foi trepando até à rádio, mas que começou lá abaixo, no superficismo que é a furada, e depois foi colonizando esse território até cá acima. O encontro destas duas sociedades, destas histórias e destas geografias, é sempre um encontro que se faz por rupturas muito fortes. Ou assim, ou assim, até nas imagens mais popularizadas, nós podemos ver um muro feito em granito, que pode ter 300 a 400 anos, com um peijão em cima, que é um peijão muito diferente, que é um peijão que é um peijão que está atrás, e que é um peijão que está atrás. Isto é uma pergunta do Conecto Londres, só para vos dizer que, às vezes a única forma que nós temos para representar a especialidade destes lugares, é fazer um pecado uma cartografia, que é uma cartografia tupológica, isto é, os pontos e as relações entre pontos, dizem-te apenas que é uma relação direta entre aquele ponto e o outro. onde diz-se, um estuval 2 km, ou um estuval 10, ou um estuval 20. Isto só quer dizer que, dentro da última ligação, este ponto tem uma relação direta com este, e neste ponto eu posso saltar para ali e para o outro. A gentria, a gentria e a especialidade tupológica, são muito adequadas ao entendimento destas cidades altas escuras que são, que são a zona do rádio. A questão da sinalética, que é muito abundante, desde a sinalética do tráfico, até à sinalética publicitária, a presença e a intensidade, e a variedade desta sinalética, só nos diz exatamente que nós precisamos, cada vez mais, que as coisas tenham legendas, para nós percebermos o que é que elas são. Portanto, a realidade, já não decorre da experiência direta que nós temos essa realidade, mas num conjunto de informação, que se chama sinalética. E às vezes, essa própria sinalética, nos pode baralhar. Por exemplo, isso é uma convenção, que a sinala gaia sempre, e a palavra que está abaixo é sempre, qualquer condição. Portanto, na mesma sinalética, eu posso ter sinais de autoestrada, de rampas, de túneis, de corredores, de corredores, de corredores, que vão ver, que qualquer que seja o lugar onde a gente esteja, há muitas maneiras diferentes, de eu organizar a especialidade. indo à internet, e abrindo sites, como por exemplo, do Arravida Place, ou do Hospital da Arravida, essas instituições, elas próprias, criam uma cartografia, adaptada à forma que elas próprias, se reveem, à imagem que têm de si. E portanto, o Arravida, por exemplo, vista do Arravida Place, é apresentado assim. Três trajetos, um que vem do Lisboa, outro que vem do Guém, outro que vem do Porto, é assim que a gente vai ter apresentado, e depois, as formas complicadas, as voltas que é a possibilidade das parguetes, de dias, para lá chegar. Ou assim, no caso da sinalética do Hospital, ou assim, no caso das torres, chamadas, late towers. Também podemos encontrar, a visualidade da realidade, manipulando imagens, nesse caso, do Google Maps, para melhor enfatizarmos, por exemplo, a ideia das cidadelas, espaços que aparecem como compactos, diferenciadamente construídos, rodeados da infraestrutura, e essa segmentação dos espaços, muitas vezes, é evidenciada, no caso da Arravida, pela própria fotografia. A Arravida, como o nome diz, ela chamava-se Monta da Fraga, é um alto. Porque como é um alto, e nesse espaço mínimo, é preciso organizar uma travessia, para o outro lado, e apurações autoestrada, e apurações locais, a tipografia, juntamente, com os suportes, industriais, desenha uma especialidade, sendo um pouco complicada. As contradições, podem ser tão grandes, que eu posso ter, um condomínio, que tenha um desacionamento, entre o lado, por onde se anda, por um portão, que poderia ser de uma casa, e que sai diretamente, com o computador do uso. No imaginário dos urbanistas, isto é que esta imagem é impossível. Porque o automóvel, é a ideia do indivíduo, e do privado, e o transporte cooperativo, com o dourbus, é a ideia máxima do público. Esta seria uma imagem virtual. Mas esta virtualidade, pode-nos dar uma ideia, a que extremos é que, pode-se chegar a esta especial especialidade. ou a dificuldade do socialista, pensar, quando é que eu vou, não é? Quando é que eu nunca. Ou então, coisas quase poéticas, por trás de um edifício escritório, há um carreirinho, e estou-se capaz de ir no meio, a lutar, a lutar o almoço à avó, e esse carreirinho, depois desaparece, e vai até a autoescada, onde o passeio da Ponta Rápida acaba. Isto é, eu posso ter, como no horizonte, a infraestrutura mais frágil que há, de recorrer o território e é apenas um traço mínimo, engatado diretamente de uma autoestrada. Com todas as dificuldades que isso implica, porque o nosso mundo está organizado por especializações. Os engenheiros sabem isso. Cada coisa tem um nome, e cada coisa tem a sua função, e não outra função. É um bocado essa a ideia, quando nós estamos a pensar o mundo. Então nós deixamos que uma autoestrada é uma autoestrada, que logo não tem passeio, logo não tem viões, logo não tem bicicletas. Agora, a questão é que isso acabou. Estou a falar de autoestrada, que foram produzidas num território densamente urbanizado, densamente ocupado, que tem uso múltiplo. e, portanto, um desafio para o desenho urbano e propriamente é pôr estas áreas a conectar umas com as outras e a resolver estas questões. Mais exemplos, às vezes as coisas estão mesmo debaixo da nossa misteira. Vamos ver, não é? Este muro de lado não é nenhuma coisa absurda. Foi uma exigência dos moradores que estão deste lado, que não queriam que o seu espaço à frente dos seus prédios fosse ocupado com as pessoas que não gostam de ir para os estacionamentos super raras como eu. Mas que, ao mesmo tempo, usam no centro comercial com quem vai obedecer. Inclusive, no entanto, não esperam isso até à porta. Portanto, isto impede a ligação do automóvel deste lado para este, mas não me perdo o seu índice do estacionamento. Creio que tem que acabar, não é? E, portanto, só há mais imagens até ao fim. Pronto, para perceber... Esta... 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 Esta oscilação da ocupação do espaço também é muito típica dos sites, que é, ora estão a funcionar a 200% e está cheio de automóvel, fora da proteção vazio. E nem sempre essa poluição começa às nove e deixar assim que pode ir bater. O centro comercial tem muito típico, por exemplo, de gente, aos sábados, à tarde, à noite, e aos domingos. Portanto, pode ser perfeitamente atípico ao modo de funcionar nas cidades. Há muitos, como dizem os franceses coletivamente, há muitos que erram vargas. Eles não dizem vazios porque erram vargas que são vazios e contínuos, mas isto sem típicos. Já não se percebe para ver o que é. Fazem parte destas folgas que estes espaços têm para se organizar. E pronto. Isto podia ser um resumo do que é a jornalinha de um site. Deste empastamento de imagens, de signos, de sinalética, de publicidade, para perceber a riqueza impressionante de funções e de vivências que estes espaços proporcionam, embora sejam os ativos diferentes das cidades normais. Pronto. Aplausos. 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 Boa tarde. 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 Este exemplo que é um estudo de banhos, que às vezes me corria um banho, estão a ver aqui assim, há uma barriga enorme da parede de cima, que é o meio que tinha quase 20 e tal centímetros. Pediram para colaborar no sentido de pôr esta parede direita. Havia já uns elementos respirantes para ajudar a se portar. Mas a ideia foi, alguém sugeriu-se, não seria possível pôr no sítio esta parede. Este mesmo é uma imagem, mas já havia aqueles elementos que estiveram como estes para ir apoiando as peças de madeira que se apontavam, que eram o pavimento, e que se iam afastando uma da outra. A ideia então foi pegar aqui uns tirfós, uns elementos que permitem ligar uma parede a outra, esta era mais robusta, e puxá-la, levá-la ao sítio, ou levá-la ao sítio, evidentemente, que as colunas rolaram e ficaram no espaço, porque é preciso combatar com chumbo esses espaços que foram criados para pôr a coluna local, a colunata local. Finalmente, a que está, inicialmente, ficou assim, direita e aprumada. Enfim, já agora, o seu aspecto final, ali, a colunata afinadinha, como não estava no Bicicerval, não, desde o início da construção. Passamos com um das pontes, uma ponte, a primeira ponte, aqui, que começou o Douro, que é a ponte de Pência, uma ponte de suspensa, altamente flexível, as pessoas, o que trabalha por todos os lados, as pessoas têm o mesmo de atravessar, de atravessar o Douro naquela ponte, de tal forma que, rapidamente, foi remontada e feita a ponte Luís Primeiro, aqui está ela, vê-se mal, mas aqui é aspecto da construção. Isto é um modelo numérico atual, que fizemos aqui na Faculdade de Dia, para verificar se a ponte podia suportar a passagem do método de superfície, que agora passa lá o método de superfície. De facto, verificou-se que tinha boas condições para isso, a ponte da rádio dá agora um arco, a morro de tonelho, que mandou uma escala completamente menor, na altura, dos maiores do mundo, que teve um processo de construção complicado, era preciso fazer um primeiro arco metálico sobre o qual todos estão a ser instalados. Isto era tão arrojado que consta-se que muitas pessoas, de até fora de Portugal, vieram assistir às chamadas de escofrágios, e quando se retira isso, para a ponte ficar com esta forma, para ver cair aquilo, porque estavam convencidos que a ponte da rádio caiu, não caiu. A ponte de São João, agora uma porta, um pouco atualmente mais simples, mas um vão de grande dimensão, para suportar cargas muito elevadas, como são as passagens do comboio, uma imagem da construção de esse mal. Mas é aqui a ponte de São João, que estava a ser construída, a ponte do Luís Primeiro, a ponte de Dona Maria, e esse aqui nesta imagem, como se veria um bocado melhor, estes processos da construção não são fáceis, às vezes é preciso uma ajuda externa, como foi o caso da ponte de São João. E claro, há vários dias a sobrar a ponte, e por essa razão nem todos sabiam que é esta. As pontes, depois de um avanço enorme, é estes pontes suspensas que avançam e vão-nos de várias centenas de metros, que logo, esta é uma das primeiras a ponte de Golden Gate, em São Francisco, esta é a ponte de 25 de Abril. Há uma história também nestas pontes, começaram-se a fazer cada vez mais esbelcas, em 1940, não foi feita esta ponte da ponte de Abril, que é realmente muito esbelta, a verdade é que... Não era isto, eu queria desculpa. Eu queria clicar aqui em cima. Como é que eu ia fazer? Não era esta ponta aqui. Como é que eu consigo clicar aqui em algum lugar? Eu queria clicar para... Portanto, esta ponte, era uma ponte muito esbelta, e, mal que começou a ser construída, começou a haver estes efeitos. Vejam o tabuleiro. Espantoso. Isto é um vento normal, se nós olharem para as árabes, isto é uma nortada aqui, para nós é uma nortada, não é? E nós... Mas, ela era tão esbelta, e desenvolveu-se fenómenos que não eram conhecidos, e que fez com que, se fizesse um fenómeno que nós se designamos, de insonância, e que ele voa ao colapso... Eu imagino que vai passar para o segundo, e o segundo tem que clicar ao elemento. Este é muito rápido, e vai ser de má qualidade das vezes colapso da ponte. É a mesma ponte. É capaz de estar. Não está aqui, mas agora... Não? Veja lá. Depois preciso destes minutos e meio de violência. Não? A ponte, afinal... Ah, é. Portanto, isto agora é visto de cima à mesma imagem, de má qualidade, mas o efeito estava lá por não, porque não deu assonância, estava lá um bocado para neutralizar aquilo, e... O outro sou. Verificou-se logo no início, que a ponte tinha más condições, estava, foi fechada ao trânsito, estava a ser observada, e por isso temos este filme. Agora, construções da natureza, são três ou quatro, eu não estive envolvido, e por isso as trouxe aqui, também para mostrar um pouquinho as minhas habilidades. Este é um edifício, é um edifício, e Viano de Castelo, é um edifício, enfim, já com uma dimensão, curiosidade, é feito com o arquiteto equivalente, como é que deve, também, neste momento também, é o que usámos possivelmente, mas é um arquiteto coincido, e que, a curiosidade é que, é muito importante mencionar, são governos dos sismos, na altura, este é anos 70, não havia os meios computacionais, isto foi calculado, essencialmente, como a Texas 47, que tinha a magnífica vantagem, de 100 passos de programação, sobre o elemento. Isto é a casa do Mago Maravosa, que estava aqui, no ponto de vista de ir embora, em Viano de Castelo, e que pediu para fazer o cálculo, e que tem a particularidade de ser, não se vê muito bem a imagem, mas é aqui uma peça, que sai com nove metros, de dimensão, aqui este, desde agora deste lado, tem uma parede daqui, tem uma parede ao fundo, e tem estes dois elementos deste lado, e há aqui uma espécie de segredo, como é que isto se suporta, como é que isto se aguenta, porque isto aqui é muito frágilzinho, e realmente não é estes elementos, que estão a impedir que este painel roda. O funcionamento é, eu tenho tal, todo o segredo, há aqui este elemento, que impede este funcionamento na vertical, este impede na horizontal, e este também, mas não na horizontal, e aqueles três apoios, fazem como que seja possível, se preocupar. Uma ponte também, em Viano de Castelo, mas agora uma ponte para peões, uma ponte de esbelta, que tem uma ideia, de parecer uma vela de um barco, uma ideia de à volta, suspensa, roda para permitir a passagem dos barcos, e quando roda, ela fica, digamos, apoiada neste ponto, com um ponto de avanços de um lado, com esta consola para o outro, e portanto, é também uma estrutura muito grande, os barcos de noite, com a ponte sobre o rio, e realmente uma construção, com um mistural modesto, tem a minha casa em Cadeço, não tem nada de especial, mas tem aqui uma consola, com quatro coletos de banco. Quando aquilo estava a ser construído, eu preciso pôr a cofragem, como é virtual, construí-se, e quando éramos tirar a cofragem, o prender vai ter que ir, se dizia, não seria melhor se for há mais uns dias, isto não irá correr bem, e tal, bom, homem, esteja-se cansado, vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui umas peças, para verificar a posição da bala, antes de escofrar, como é que fica depois de escofrar, e eu digo que aqui ela vai mexer-se 11 milímetros. O homem ficou assim mais competente, com esta minha certeza, lá tirou a cofragem, o que se mexeu em 12 milímetros, foi 12, e ele ficou assim mais convencido, da eficácia da engenharia. Nova Iorque, portanto, o paradigma da cidade. O que queria? O que é que se diz? O que é que se lembra? Essencialmente, o que não é ação do vento, e ação dos chismos, há que ter elementos que se formam, dos ouro-géneas. Os ouro-géneas, portanto, que têm, fizeram-se dentro, pela agente Sába, claro, toda dessas cor, é essencialmente. A cultura que queria, aí os entes de calma, são um... Um momento essencial, pode assistir. Obrigado. O que é que se faz? O que é o Paulo? 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 O Paulo, É como se fosse um tubo, é como se fosse um tubo, que está a resistir à ação do vento. Digo-vos, estes edifícios estavam preparados para o embate de um avião. Não era exatamente o boi, mas o outro boi, portanto, estava preparado para resistir a este embate. A verdade é que, cada um deles sofreu o embate de um avião, de mais abaixo do que mais acima. Isto é a parede, isto é o recorte, digamos, do efeito que o avião fez sobre o edifício. O problema fundamental é que há um incêndio, isto era a construção metálica, porque, por isto, esta construção metálica, quando a turma tem a temperatura a 700, 800 graus, perde a capacidade existente, passa para 10% do que tem, evidentemente que estava protegida, do ponto de vista térmico, mas o que não se contava é que o embate do avião, a proteção térmica, ficou completamente desmantelada, e, portanto, ficou sob efeito à ação do vento. Eu estava em Lisboa, num congresso com muitos engenheiros, ouvimos isto, vimos o que aconteceu, e eu acho que nenhum do norte passou pela cabeça, que a ponto devia ser a progressar, em seguramento, os autores desta avenida. Porque o que aconteceu foi, então, que elevou-se a temperatura, ao fim de uma hora, a zona central, que há bocado no espelho, perdeu a capacidade existente, aquilo que estava de ali para cima, cai, cai sobre a parte de baixo, e provoca um mecanismo, aquela ideia, que faz aquela impulsão. Algumas utopias, também agora, nacionais, apalam-se uma ideia fantástica, não é? Foi obtida em conjugação, exatamente por um engenheiro, mas aqui é uma espécie de um banho, é um banho, é um banho estrutural. A biblioteca do Cisa e Viano Castelo, é também um edifício, que fica transparente, no baixo, que vem, digamos, ponto de instrução, onde vai estar a educação, mas a biblioteca é muito bonita, convido, sugiro que a gente vá visitar, e termina esta série, com a Casa da Brasília. É, digamos, uma espécie de pirâmide, mas ao contrário, sem que uma pirâmide, a lógica ao contrário, aqui é mais que a larga, e portanto, isto levanta, com um mecanismo enorme, como diz o projeto. Eu costumo dizer, que só é possível, porque há programas de caldo computacional, que nos permitem ver o que se passa. Este, pois isso não seria, como se tornou há 30 anos atrás. Outros, eram os conceitos muito complexos, mas era possível fazer um modelo, na escala mais pequena, para perceber o que é que se passava. Aqui, neste caso, estou a provar assim que não. Para terminar, Dubai, em 1990, 2003, 2007, hoje, alguns marcos de edifícios, quer pela sua altura, quer pela sua forma. Paris, em 1987, talvez, 38 metros. Dubai, em 1999, 300 quilômetros. China, 421. e este edifício muito antigo, de 1973, em Chicago, 443 metros, um edifício, acho que, que é o bom início, um edifício muito engraçado. Depois, as Petronas, Malásia, 450 metros. Na China, quase 500 metros. Taiwan, 510 metros. Na China, 514 metros, a quesa, fortes já começam a ficar cada vez mais arrojadas. O edifício que vai-se constituir, as Torres Épias, em Nova Iorque. Este entopio, este está feito. Este carácter é um entopio que ainda nem está feito. Dubai, um nível de 250 metros, deste tipo. Sobretanto, finalmente, Shanghai, previsto para ter 1.020, 1.258 metros, uma coisa complexa, veremos este passo da utopia. Muito obrigado. 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 Muito boa tarde. Bom, eu vou ser muito breve, porque eu sei que as pessoas têm fome, eu, para empezar, agradezco muito a oportunidade que me brinda a Feu, a biblioteca, e esse projeto em particular, que é o Clube de Leitura. Infelizmente, há um problema complicado pelo escudo. Mas, eu, para falar de, agora, as cidades obscuras, e completamente as moedas de San Maris, eu fiz um projeto que é um paisaio sonoro. Peço desculpa por uma oportunidade, que, se as pessoas me prestem entendendo, disculpem, vou, na tarde, falar o mais claro possível. E, nos invito para já, para os que quiserem, que tiverem a oportunidade, de ir para os computadores, e, já está um ficheiro, já preparado, para que, se quiserem unir, é um paisaio sonoro que dura, quase 10 minutos, e, essa minha visão, da obra das coelhas de San Maris, feita em um som binaural. Mas, que é o som binaural? O som binaural, é, é, uma técnica de gravação de um som, que, na grande, e a grande diferença, entre o som estéreo, e o som binaural, o som estéreo, podemos perceber, o balance direito, que vai passando para a esquerda, e a direita esquerda, e o som binaural, a maior característica deste som, é que, é um som espacial. Que quer dizer isto? É um som tridimensional. As pessoas, podem perceber, o som que vem de cima, de abaixo, de atrás, de frente, de um canto, de esquina, de outro. Então, e, para ser, olvida-me melhor esta, apresentação, deve ser feita pelos escultadores. Esta técnica, noé, nova, data aí, dos anos 60, mas, a grande, não dificultada, mas, a grande, característica deste som, é que tem que ser, ouvidos, como escultadores, mesmos, para que se, poda perceber, totalmente, a experiência, do som binogrado. E, o paisagem sonoro, o que é o paisagem sonoro? Ao contrário, de um audioviso, o paisagem sonora, é uma história, que, como o seu nome, o diz, está feita, por sons, músicas, ruídos, e silêncios, que, ajudam a construir, a história, de um particular, ponto de vista. Então, para, para gravar este tipo de, de sons, é preciso de micrófonos especiales, são dois micrófonos especiales, que se colocam, adentro das orelhas, para, tratar, reproducir, as características do ouvido humano. É a dizer, se eu souber, agora, são dois acertadores, que se colocam aqui, mas, são dois micrófonos, e, eu posso perceber, o barulho que está fazendo, a máquina aqui em cima, o ambiente, não sei o que está falando, agora, o que a aula. Então, é uma experiência, realmente imersiva, e que se trata de, 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 de remontar mais cercano a realidade. Para a questão musical, só, só, eu tenho conhecimento de dois grupos de rock, que han feito as gravações de seus discos, com esta técnica, um ágio que eu conheço, que é o Pink Floyd, e outro grupo de rock, que se chama Ser Pearl Jam, mas, é uma técnica que não é utilizada muito, porque, se é reproducida com, com as curvas, normales, e não se pode perceber, vendo, o que eu sou, e o que eu sou, e o que eu sou, então, nos convido, nos convido para, passar os computadores, e os que quiserem, durante o tempo, ouvir esta experiência, a mí, a divisão, de as obras de cidades obscuras. que estão controlados, e estão, amortando. Os que quiserem ouvir, os que eu tenho tempo agora, e os que quiserem, fazer o download, deste arquivo, está disponibilizado, no link, que agora, que eu tenho tempo agora, aqui na pantalla, para que na comunidade, sua casa, podam descargar, e ouvir com os computadores, que eu tenho tempo agora. Então, vamos lá, o que eu tenho tempo agora. para a cãion, o que eu pulo, Se quiser ficar ainda um pouco mais, temos o cuidado de algumas questões, não teremos muito tempo, mas pelo menos algumas questões e um pouco de debate sobre estas comunicações que ouvimos. No caso do livro, eu acho que será particularmente mais interessante depois de se ouvir a própria experiência e provavelmente conseguirão falar com ele, porque garante-vos que é francamente interessante aquilo que temos a vida ali, mas no caso, quer do Alba, quer do Raimundo, abrimos portanto, se alguém quiser colocar alguma questão. Bom, eu tenho uma questão, eu estava a ouvir quer uma quer outra comunicação e a pensar que um dos fenómenos mais notórios e um dos fenómenos mais notórios, é a crescente organização, a crescentagem de gente do mundo que vive em cidades, é só dois, é uma coisa literal. Como é que existia, como posso dizer, o que é a causa, o que é a consequência de manter a ligação de uma, os aspectos que falaste de um do teu caso são importantes? Mas, obviamente, no caso do Arranho Mundo, o caráter municipal e das estruturas habitacionais e comerciais está, obviamente, ligado com as grandes conservações, eu dizia que está a ver, o Xangai tem 17 milhões de habitantes, é um número de grandes investimentos, tudo dado à conservação, mas como é que se relaciona com esta crescente organização devido a cada vez mais destas pessoas de cidades. Portanto, eu acho que a densidade é, efetivamente, continuar a ser um elemento permanente. Eu diria que é muito difícil saber se o conceito de cidades se pode aplicar ao mundo todo, não é? Porque, quando eu digo que a cidade de Briteiros é uma cidade e Las Vegas é outra e Xangai é outra, parece que é mais o que as destino do que o que as assemelham. Depois, nós estamos muito habituados à ideia de que cidade é a aglomeração. E vimos ali o caso de Scalano de Nova Iorque, por exemplo. Nós não vimos, por exemplo, a área em Portugal de Nova Iorque, que é um território estensíssimo. O que eu acho, para dar a caminho hoje em dia, é que a urbanização enfatiza os dois extremos da urbanização, que é a hiperconcentração e a hiperdispersão. E que isso se explica a partir das questões associadas às tecnologias e aos sistemas da mobilidade. A mobilidade das pessoas, da informação, dos bens ou das mercadorias e da energia. Estas quatro questões são muito importantes e são quatro questões onde a tecnologia está a mudar muito. E a intensidade da apropriação do uso dessa tecnologia. Por exemplo, os romanos, quando faziam o império, levavam atrás dele um kit de infraestruturas. Que eram as estradas, sem as quais as legiões não podiam percorrer o império iluminal. E depois a muralha, os arruamentos, a árvores, a produtos, o saneamento, etc. Portanto, qualquer ideia de cidade, qualquer que seja a história ou a geografia, traz sempre atrás de si a importância da infraestrutura. E se a sociedade é muito sofisticada, essa infraestrutura tem de conhecer também. E assim a cidade teria de ter um porto, por exemplo. E no século XIX caminha de ferro e depois um aeroporto e assim sucessivamente. Aquilo que nós vemos hoje é que a disponibilização dessa infraestrutura estende-se por territórios impressionantes. E, teoricamente, qualquer dia o território é isotrópico. Portanto, tu podes edificar em qualquer lado, porque hoje em dia, porque eu estudo isso na rua da estrada, hoje em dia, numa estrada qualquer, há água, acendimento, há telecomunicações, há energia elétrica. Portanto, potencialmente eu posso conectar uma simples habitação ou um centro comercial ou uma fábrica. E muitas das questões que durante milénios implicavam a co-presença das pessoas, hoje não implicam. São uma mistura, não é, de vidas em que, ora temos que estar co-presentes, ora não, porque nos relacionamos através das próteses tecnológicas. Portanto, eu não penso que a aglomeração, e a hiperaglomeração, a construção em altura, sejam apenas um dos, o único imaginário urbano da contextualidade. Acho que, pelo contrário, que esse vai a pari-passo com o outro. É uma espécie de diluição do fenómeno urbano. E que, às vezes, posto num mapa, nos parece como que é uma cidade gasificada. Em que as edificações estão espalhadas em territórios imensos. Nos Estados Unidos já é assim, há muito tempo. Na Europa há esta tradição de aglomeração. E, no caso, aqui no Etudorimim, nós temos uma matriz de povoamento que, pelo menos desde o século XII, é dispersa. E concelhos como, por exemplo, o Barcelos têm 90 freguesias. E cada freguesia tem muitos quantos lugares. Portanto, já era assim há séculos. Neste momento em que tu tens asfalto e energia por todo lado, e em que a agricultura deixa de ser a razão de ser da arquitetura e da organização do território, essa infraestrutura, que vai daí da autostrada até aos caminhos, existe em todo lado e, portanto, pode se identificar. E a ideia de cidade, ou ideia de urbanização, melhor dizendo, de urbanização extensiva, tanto vive de um código genético da aglomeração, a rábida é uma neoaglomeração, como vive da dispersão. Por exemplo, de termos uma casa álcool, de morarmos em Aveira e trabalharmos na Maia, etc. Desta ideia de que o espaço se aproxima muito da mecânica dos fluidos. E que, para além de conter coisas sólidas, que abrigam atividades e pessoas, edifícios, etc., que a vida se organiza a alturas, em geografias e em arquiteturas muito distintas. E isso é isso que responde. O que poderia falar é que, do ponto de vista desta construção em altura, como é em Nova Iorque e em outras cidades, que ela começa a aparecer, certamente posicionada por outros efeitos, mas muito relacionada com a disponibilidade de materiais e processos de previsão, de como é que as estruturas se comportam e da resolução de problemas de segurança, que começaram a ser possíveis. Portanto, começam os problemas da ASL, começam em 1930. Na altura, o ferro já era possível ter aço, com uma capacidade de existente muito importante, mas o botão existia 30 vezes menos. Hoje temos vetões que resistem a valores que se aproximam já do aço e é possível já ter outras soluções. Os problemas de segurança foram também, ao mesmo tempo, solucionados. Os primeiros problemas eram as questões dos incêndios, que a gente se lembra de filmes fantásticos em que havia um incêndio e, portanto, a história andava à volta disso. Os problemas foram resolvidos. Hoje em dia temos os problemas do terrorismo, que foram levantados com as torres gêmeas e, portanto, há uma discussão sobre como é que os edifícios devem ser construídos para, por um lado, permitir a evacuação das pessoas, por outro lado, permitir ter redundância, como dizemos, ou seja, sistemas estruturais que funcionem à alternativa quando um deles colapsar. Portanto, são questões que estão hoje na ordem do dia também. e questões, naturalmente, de segurança e energéticos que estão-se a pôr, e que, evidentemente, digamos, até os exercícios que vimos nos 500 metros, que se vai resolvendo, não sei. Agora um salto para 1.100 é, com certeza, um salto novo e ainda está no dia aberto. como é que se consegue organizar uma comunidade que já será mais do que uma cidade impedida, quer dizer, num charuto, não é? que tenha alguns remédios à altura. Alguém quer entrevista? Alguém, vale? Esteve a ver com muito gosto imagens de locais que conheço bem, com uma leitura que nunca me tinha passado pela cabeça. Portanto, a novidade de rever locais que conheço como outros olhos foi ótimo. Mas, para além do nível da interpretação do que está, do ponto de vista de como organizar o futuro, o que é que nos pode dizer, em particular no aspecto de a ruralidade e o mundo agrícola já estar desligado do que se faz atualmente, se é um caminho que vai continuar por aí ou se a sustentabilidade, as imposições de sustentabilidade nos vão obrigar a dar um passo atrás e a reintegrar o mundo rural de alguma maneira no nosso espaço de ordem. Dá uma outra sessão. Eu acho que a história aqui é irreversível. Portanto, não acredito muito nas mitologias do regresso à horta e ao burro e tal. Até porque, por outro lado, nós já somos filhos destas tecnologias, destas engenharias e também das bios, das engenharias biológicas. E o campo da produção vegetal e animal são exatamente os territórios de preferência da manipulação biológica e das agriculturas sem terra. Eu devo-lhe lembrar, por exemplo, que o Vinho do Porto, que é uma das culturas mais performativas, digamos, na economia portuguesa, não se faz em terra. Como sabe, as videiras cravam-se diretamente no xisto, que é moído. E eu creio que a videira deve ser a primeira planta a adaptar-se ao recão, de certeza. É de uma resistência impressionante. Isto é, só para dizer que já não é óbvia a ligação da produção agrícola ao solo. Então, nós chamávamos o solo agrícola. Eu já estive em Maceiras, na Póvoa. Como sabe, é um saber de natitino de cultivar nas areias, por incorporação de nutrientes, não é? Do sargaço, do pilão, do estrume. E que, portanto, é o princípio da cultura hidropónica. E agora, a gente vai a muitas estrufas que são lajes. Então, põe-se uma esteira de coco moído e essa esteira é impregnada com calvo de água e de nutrientes. E no fim do ciclo do tomate ou do feijão verde, enrola-se tudo e vai para a reciclagem. Quer dizer, a mudança, as mudanças tecnológicas, obviamente não estou a falar da qualidade dos alimentos. Porque se a gente sabe, quanto mais forçada for a cultura, menos sabor eles têm. O que eu quero dizer é que o sentido da mudança descola a produção agrícola, neste caso, ou a produção animal. Quem vai visitar uma vacaria na Póvoa não vê vacas. Vê seres transgénicos que estão 30 litros de leite, que, do ponto de vista hormonal, estão sempre numa situação de pós-parto, e que tomam uma dose enorme de antibióticos para não adotecerem, senão se isso seria um desastre. E, portanto, nós temos num tempo que, ao mesmo tempo, por questões de... às vezes de nostalgia, vai recuperar a chamada agricultura biológica. Eu acho que isto é uma redundância, porque toda ela é biológica. A outra também é biológica. Mas vai recuperar os saberes ancestrais de produzir coisas como o quente, como o sol, como as estações, como os dias. E, ao mesmo tempo, temos uma agricultura high-tech, high-tech e biotech, que nos diz que os mundos de resolução da questão agrícola são muito distintos. É falso nós dizermos, como se dizia dos híbridos, que a manipulação genética é para matar a fome ao mundo, porque o mundo está cheio de excedentes, mesmo com as tecnologias, tal como elas estão. E, portanto, o problema não é tecnológico, o problema é político. É verdade que o custo da energia faz com que a gente coma maçãs da Argentina a menor custo do que as maçãs que se produzem ao que passa. E há pessoas que dizem, bom, mas o petróleo vai acabar, vai encarcer a energia, a incidência no custo de transporte vai ser maior e, portanto, tens de comer as maçãs do teu quintal. Sim, não sei. Entretanto, eu vou investigar o que é que se está a passar na investigação acerca das tecnologias e, provavelmente, no futuro, é da mesma as maçãs viajarem de um lado para o outro, só que não é o petróleo que aciona os motores dos barcos. Isto é, eu acho que há muitos cenários, é uma das coisas que caracteriza muito a contemporaneidade, é nós sabemos que o futuro não é balístico, isto é, eu não posso pensar aqui três coisas e projetá-las a 20 anos e dizer, bom, como se vê, como se faz a engenharia, como se vê, vai ser assim, não é? É com uma incapacidade de saber como é que se comporta uma partícula de água numa turbulência junto a um pilar, não é? Essa dificuldade de prever as coisas. Eu acho que, do ponto de vista político e económico, o mundo está metido nesta turbulência, nesta incerteza e numa complexidade muito grande, aquilo que se chama o caos, mais ou menos organizado. E, portanto, é muito difícil. Se disserem assim, é uma pena, nós temos não sei quantos hectares de agricultura abandonada, vamos ver o que é que se pode fazer com isso. Com certeza, isso, independente do que aconteça às tecnologias ou aos mercados, isso continua a ser uma ideia quase que de puro consenso, de tentar, daquele recurso, dar qualquer coisa que não seja um resort ou um campo de povo. e encontrar-lhe outro tipo de utilidade, mais próximo da produção de bens. Mas é verdade também, nós às vezes temos ideias muito fisiocráticas na cabeça, no século XVIII, de que a riqueza das nações, entre outras coisas, depende da sua capacidade de auto-provisão, não é? De auto-alimentação. E, portanto, devias ter o arroz que comes, o milho que comes, o leite que comes. Esta ideia é completamente contrária. À forma como se organiza o mercado dos produtos agrícolas, e à maneira como esses produtos alimentares se transformam. Nós já comemos coisas que são pré-cozinhadas, ultra-congeladas, já entra um ciclo de transformação muito grande, que a distancia muito das condições objetivas da sua produção naquela terra, naquele campo. e quando chegam à nossa casa estão em pacotes, e em vácuo, e em não sei o quê. É esta complexidade e o jogo dos preços na economia que nos diz que nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer amanhã se a União Europeia não aguentar mais o subsídio do leite e, portanto, desaparecer a fileira leiteira entre a copa e os pausende, ou se, de repente, o vinho de Porto vai ser atacado por um vinho exótico produzido. Não sabemos não sei onde, ou o contrário, acabou o tabaco nos campos da Ideia porque a União Europeia já não financia, mas está lá um grande sistema de regadio. Assim vem o quê? Vamos lá plantar o quê? Alfinetes eletrónicos? Quer dizer, é esta questão que a nós nos deixa perplexos, porque nós temos uma memória muito próxima de Portugal rural, contrariamente a outros países, nossos parceiros da União Europeia, em que essas imagens já desapareceram todas. Já foram agriculturas que se localizaram.